Estranho Estranho Quando chego ali E entro no elevador Aperto todos que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho Mas já me sinto Como um velho amigo seu Seu alstar azul combina Com meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas Pra tua voz Parece exato Estranho Gostar tanto do seu Alstar azul Estranho Apesar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito Sorri Quando chego ali E entro no elevador Aperto todos que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje Yeah Uh Uh Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL